Se abrir para namorar, para noivar, para casar, eu preguei aqui outro dia com a Pátia, sobre o mozão, perca o medo, perca o medo, comece a acreditar nas pessoas, comece a olhar para elas e ver aquilo que nem elas mesmas conseguem enxergar nela Se abre para namorar, se abre para casar, fala Deus, estou na pista aí, vai para a festa da primavera, fala assim, nessa festa da primavera Jesus, faz alguma coisa aqui para mim, me mostra alguém Eu não estou brincando gente, Deus é um Deus casamenteiro Sabe o que o pastor Márcio sempre fala para a gente? Uma das funções do pastor é colocar as ovelhas para acasalar Sabe por quê? Porque se você não encontrar alguém para casar e acasalar certinho, você vai acasalar com o satanás No primeiro que cair na sua, no primeiro que falar bom dia com você no dia que você estiver carente, você vai falar assim, boníssimo dia E aí acabou O que mais a gente pode fazer pelo próximo? Fazer amigos, ajudar as pessoas Liga para elas, manda mensagem do nada Dá alguma coisa para alguém Aí é muito bom gente, é muito bom Você acha que receber um milagre é bom? Você não sabe o que é ouvir a pessoa dizer que você foi um milagre que Deus levantou na vida dela E às vezes por causa de uma coisa boba, um tênis, uma carona, qualquer coisa Tem muito milagre guardado no nosso guarda-roupa que a gente não sabe Tem muita coisa que a gente pode fazer e que a gente se limitou e acha, não, eu não posso fazer Se você tem uma casa, se você tem três pratos de comida por dia e um celular Você já está entre os 10% dos habitantes mais ricos do mundo Ruim ouvir isso né, porque desmorona os nossos argumentos E a gente tem que deixar de ser vítima E tem que começar a ajudar o outro Esse mês é o setembro? Amarelo Nos cinco primeiros dias de setembro Eu ajudei cinco pessoas que disseram que iam se matar Cinco pessoas Mas da pessoa dizer, eu ia mesmo pastor Olha, você não está entendendo, você me mandou essa mensagem aqui Eu ia tirar a minha vida Aí, toda hora As pessoas mandam assim Obrigado, obrigado porque você me contactou Obrigado, obrigado pastor Já imaginou, se der um copo d'água, já era uma coisa legal Imagina a pessoa estar viva e você falar assim A pessoa estar viva porque Deus usou a minha vida Eu posso dar um para-caso para você? Chega para alguém esse mês, pelo menos uma pessoa e fala assim Vem cá, você está pensando em se matar? Que isso, velho? Você está doido? Ah, eu estava brincando Mas eu descobri que quando a gente chega a ter uma dúvida Se alguém está querendo se matar É porque o plano já está pronto há muito tempo Se você desconfiar de longe que alguém está pensando em tirar a vida A pessoa já está fazendo hora extra já Que tal a gente salvar alguém? Que tal a gente ser usado por Deus para cuidar de alguém? Terceiro O relacionamento de amor com Deus Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração Agora uma coisa interessante A Bíblia não diz amarás o próximo de todo o teu coração A Bíblia não diz amarás você mesmo de todo o teu coração De todo entendimento Mas a Bíblia diz Amarás o Senhor teu Deus Sabe o que está escrito nesse verso? Eu vou traduzir para você Se você quer ter um desequilíbrio na vida Só tenha um Ame Deus de uma forma absurda Não seja loucamente divinamente apaixonado por você E nem perdidamente apaixonado por ninguém É por isso que tem muita gente ferida Por quê? Colocou um monte de expectativa em gente Que o feriu e o machucou Expectativas essas que deveriam ser colocadas No Senhor O texto está dizendo Ame você Ame o próximo Mas com Deus é Perde o rumo Perde o rumo Ame com o entendimento Ame com o seu coração Ame com as suas obras Ame com a sua vontade Como é que a gente chama a Deus gente? Na minha época louvor não tinha música lenta Na minha época era só Oficina G3 resgate Só bater cabeça Hoje As pessoas acham que estão amando a Deus Porque a música é lenta E fala do amor de Deus Deixa eu te explicar uma coisa aqui Está ali a Emily sentada Eu sou igual a Deus Sabe como é que eu sou? Não me elogia Não me chama de papazinho lindo Não fala Mas quando eu pedir uma coisa Faça Eu troco todo o carinho da Emily e do Davi Por obediência Então deixa eu te dar uma ideia Que cantar e elogiar a Deus com a boca Não significa que você o ama não Amar a Deus é uma coisa muito simples Sabe o que é? É sentir falta dele todo dia Como é que você sente falta dele? Quando você lê sua Bíblia e ora Você é louco por Jesus? Sou! Quando for de uma vez Você lê uma Bíblia Um dia desse que eu passei Eu vi um outdoor E tinha um versículo assim Que amor mentiroso é esse? Eu falei umas Quantas vezes eu falei com você aqui embaixo Agora sentado aqui Que eu estou com saudade de você Um monte de vezes Porque eu estou encontrando a Pátia agora Depois de Eu viajei quinta Aí eu falei com elas Dez vezes aqui Aí estou com tanta saudade Estou com tanta saudade Aí imagina na hora de ir embora aqui Eu falo assim Estou aí com os meninos ali Fazer o que? Não, nós vamos rir O homem você não falou Que estava com saudade Cadê você? Não aqui Eu vou chegar só amanhã Mas amanhã eu já vou Que amor é esse? Que a gente canta tanto Que ama, que ama, que ama E eu me despede Eu queimei carroça Eu pus fogo em navio Eu me tiro no capeta Eu nem sabia que eu tinha navio Nem que eu tinha carroça Eu tenho um carro Está ali fora Eu não vou pôr fogo nele não Sabe o que é que faz? Deus que é doido É quando você levanta de manhã E fala assim Senhor Eu tenho um monte de coisa Para fazer Mas eu não tenho a cara De ir fazer Sem passar aqui no Senhor primeiro Me dá a mão Jesus Aí lê a palavra dele Aí aquilo te dá uma gasolina Não há força Isso é amar a Deus Amar a Deus é se envolver Com o povo de Deus Tem um monte de gente Dizendo que ama a Deus Mas tem ojeriza Raiva De envolver na igreja Como que pode isso? A igreja é a noiva de? Cristo Imagina você virando para Jesus E falar assim Eu amo o Senhor Mas eu detesto sua noiva Ai sua noiva tem tantos pobrinhas Mas Eu já vi aqui nesse altar Pregadores virem pregar aqui Graças a Deus Não são os de casa Mas eu já vi pregador vir aqui E pregar só falando mal da igreja Que a igreja está cheia de problema Que a igreja é isso e aquilo Que a igreja Deixa eu explicar uma coisa Você acha Que o noivo não está vendo? Não A noiva tem defeito sim A noiva tem problema sim Mas ele ama a noiva do mesmo jeito E ai de quem Se levanta para acusar Ou brigar com a noiva A noiva não é Ah os cristãos hoje Estão cheios de ódio Estão cheios de isso e aquilo Mentira Mentira A noiva é linda Ele morreu por ela Você é a noiva Eu sou a noiva Nós temos que voltar A amar a igreja A amar estar aqui E terminar e falar Igual o Davi Ai gente É o verso maior Para o Salmo 23 E eu Voltarei a casa do Senhor Enquanto eu viver Vocês não imaginam a minha emoção Toda vez que eu venho Aqui a esse lugar É diferente É diferente da minha casa É diferente Eu posso te falar É diferente do túmulo vazio De Jesus lá em Israel Um dia eu estava no muro Das lamentações Orando Deus eu estou nesse lugar Tão sagrado Eu te agradeço Por estar aqui O Senhor falou assim comigo O banheiro da sua casa Para mim é a mesma coisa Eu não estou procurando Eu estou procurando um lugar Eu estou procurando Um coração adorador Alguém doido comigo Eu estou procurando Alguém que vai Clamar o meu nome Você quer ir a Israel comigo? Vambora Mas Ai eu já vi tanta gente Tipo a Israel Ai vive só uma esperança Uma experiência em Israel Volta pra cá E não sabe reproduzir isso No dia a dia Não sabe reproduzir isso Tendo táxi Na escola Em casa No trabalho Amar a Deus É dar a mão a Ele E falar assim Vem comigo Vem comigo Ai eu não vou te largar Jesus 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 Aí você está com sono Você é hora Você está doente Você é hora Gente essa semana Eu virei duas noites Sem dormir E hoje eu fui almoçar Que é comer duas fatias De pão De forma 5 e 16 da tarde 5 e 16 da tarde Mas vocês não imaginam O quanto meu coração Queimava pra estar aqui hoje Trazendo essa palavra Porque durante a semana Jesus falando comigo Filho Há uma geração desequilibrada E eu quero trazer equilíbrio O Espírito Santo quer vir E colocar o caos em ordem E tirar as faltas E tirar os excessos E colocar as faltas E mudar tudo Ele está aqui nessa noite Ele quer fazer isso Você crê? Então qual é o tripé? Ame você mesmo Ame o próximo Ame a Deus Vai ter equilíbrio Olha aqui Você quer fazer mais coisa na vida? Faça Mas se fizer esses três Você se sustenta O que a gente tem hoje? Deixa eu até ler aqui Pra não errar Tem um monte de gente hoje Tentando se equilibrar Num pé só Então vou lá Um Dois E Aí se eu olhar pra frente Você fica Você aguenta o tempo Mas chega uma hora Você não aguenta O que que é isso? Gente que é muito bom em se amar Ou muito bom em amar Ou muito bom em amar Mas ele não compensa com as outras Ares O resultado nunca está de pé Está sempre Sabe o que Jesus está querendo fazer hoje? Te tirar da beirada Sai dessa beirada aqui Que eu estou irritado com você Andando na beira desse abismo Dá pra ter um troço Qualquer hora Volta pra cá Senta nesse chão E fica com essa cara aqui Sabe que cara é essa aí? Não é só meu time Que é endividado agora Tem um outro também É isso que ele está dizendo Se o time não ganha no campo Pelo menos ganha nas dívidas É melhor ser nota 7 Em muitas coisas Do que nota 10 em um só E ser zero nas outras Deus está querendo que a gente seja nota 7 Tem equilíbrio Ah não, eu sou muito bom em relacionar com as pessoas Mas eu sou péssimo na minha busca diária Que compensa isso? O que que adianta um 10zão num trem? Então olha Pra encerrar Conselhos de um cara que já foi muito desequilibrado Vocês estão olhando pra pessoa mais ansiosa Mais Eu entendo meus dois filhos O Davi e a Emily são igualzinho Quando cisma com a coisa É só aquilo ali Aí a Pathy fica doida Porque a Pathy tem equilíbrio A Pathy nasceu com o cérebro normal Eu fico assim Calma Eu tô vendo eu É assim que eles são mesmo Aí eu fico Tentando trazer um equilíbrio Olha alguns conselhos Primeiro Sai de essa beirada Volta pro meio Segundo conselho Faça de tudo um pouco Faça de tudo um pouco Sabe o que é um dia perfeito? É um dia onde você lê um livro Onde você ora Você se diverte Tira um tempo pra fazer nada Faz compra Espreme cravo Outro conselho Comece algo novo Sem abandonar A coisa velha Você tá estudando teologia? Top Ah mas agora eu resolvi ser fitness Vou parar de estudar teologia Porque eu vou ser Continua Continua lá no negócio Ah não porque agora eu tô namorando E agora arrumei um emprego Se vira Mantenha sua vida equilibrada Dá um pouquinho pra cada área Outro Avalie custo e benefício Antes de começar as coisas Não se joga de corpo e alma não Faz um cálculo Fala assim Eu vou dar conta disso? Ou é só uma empolgação Que eu tô nela? Outra coisa Diminua os excessos Diminua O que que tá exagerado Na sua vida hoje? Aumente as faltas O que que tá te faltando? Melhora isso Faz uma autocrítica Gente A pior coisa que pode haver É uma pessoa Que culpa a vida Por tudo que tá acontecendo com ela Sem fazer uma autoanálise Uma crítica própria Seja honesto Olhe-se no espelho E fale assim Você é lindo nisso Eu vou ser horroroso Nisso e nisso Nisso aqui Você precisa mudar Procure um crescimento sustentável E não meteórico Não queira nada rápido demais Nada Eu tenho alguns amigos Pregadores e cantores Que eles surgiram Da noite pro dia E eu tô conversando Muito com eles E eu tô dizendo pra eles Olha eu quero ajudar vocês Porque geralmente O gráfico que é assim Ele é assim Logo em seguida Não tenha vergonha De crescer aos pouquinhos Não tenha vergonha De passar 2019 inteiro Pra avançar Só isso aqui Mas aquilo ali Que você avançou Você conquistou real É real Não é um crescimento mentiroso Você chegou ali De verdade Aí mais um pouquinho Deus não tá com pressa Se Deus tivesse pressa Ele não tinha feito Jesus Nascer com zero ano Ele tinha colocado Ele com 33 aqui na terra Deus fez Jesus Passar todos os processos Puberdade Adolescência Desmamar Imagina Jesus Caiu os dentes de leite dele Aí começou a crescer Pelo pubiano em Jesus Aí Maria começou a falar com o Zé Eu tô achando que esse menino Tá gostando de alguma menina A voz dele O que ele tá conversando Com aqueles meninos ali Imagina Jesus Gente Deus deixou ele passar Ele havia equilíbrio Aqui a Bíblia diz Ele crescia Em estatura e em graça Diante de Deus e dos Homens Ele crescia no espiritual E crescia no físico Mas não era só diante dos homens Era também diante de Deus Jesus foi crescendo Harmonicamente Equilibradamente O único desequilíbrio Autorizado pela Bíblia É o do amor a Deus Você quer ser louco por ele? Seja louco por ele Você quer fazer excessos? Faça por amor a Deus Hoje um amigo meu Lá de Fortaleza Ele me falou que Ele perguntou pra Jesus Assim Jesus O que Que você me pediu Que eu não fiz? O Espírito Santo falou Com ele assim Você lembra de uma pregação Que você ouviu em 2013? Ele falou Lembro O que esse cara pregou? Ele pregou sobre voar Você lembra o que você Falou comigo naquela pregação? Que você queria pular de paraquedas Pra poder Significar esse seu voo E eu te pedi aquilo naquela noite Nós estamos em 2019 Você ainda não fez isso Hoje Esse meu amigo pegou um avião Pulou de paraquedas Um homem da minha idade Quase 50 anos Uns filhos já Mais velhos E ele me mandou as fotos chorando Você quer fazer uma loucura? Faça por Jesus Você quer exagerar? Exagere no amor Mas logo em seguida Volta pro equilíbrio Eu prego sobre ser louco por ele Mas é amor por ele Eu não falo sobre Um desequilíbrio na vida Tenha equilíbrio com a sua família Com o seu dinheiro Com você mesmo Aprenda a dizer não Se está todo mundo te pedindo tudo E você está começando a se agredir Porque você não quer dizer sim Fala não Não vou Eu vou ficar aqui Volta ao equilíbrio Volta à harmonia Eu declaro hoje O Espírito Santo Vai trazer um equilíbrio De volta pra você Em qual desses tripés aqui Você não está bom? Em qual deles? O equilíbrio só vem Quando tem os três Amar a Deus Amar o próximo E amar a si mesmo Amar a Deus Amar a Deus Amar a Deus Amar a Deus